Olá pessoal, estou aqui de volta para mostrar mais uma arte para vocês, tá bom? Sempre com reciclagem, porque vocês sabem, né? O forte aqui do canal é a reciclagem. Então, se você quer ver como que eu fiz mais essa arte, vem comigo! Eu vou decorar essa garrafa. Embaixo eu não passei o prime, nem pintei, porque eu vou colar um feltro, tá? Um pedacinho de feltro. Eu já adiantei o passo aqui nessa garrafa, tá? Porque não há necessidade de passar, porque é tudo, porque eu já tenho aí no canal. Se alguém tiver dúvida, aqui no canal tem vários vídeos de garrafa que eu faço essa parte aqui. Eu passei Eco Primer da True Color, tá? Passei duas de mãos, intercalando secagem. E depois que secou, né? Passei base para artesanato, também da True Color. Essa base aqui, olha. Deixa eu mostrar bem perto para vocês verem como que é. Eu passei apenas uma mão, gente. Deixei secar e dei uma leve lixada. Quando vocês for fazer isso, vocês vão perceber o toque. Pega uma lixa fina e passa de leve a lixa na garrafa toda. Pelo toque, vocês vão sentir que ela fica bem lisinha. Tira aquela aspereza que fica na garrafa. Então, vamos lá agora para o próximo passo. Eu vou fazer a decupagem. Para essa garrafa, eu escolhi esta figura aqui, gente. Olha que coisa mais fofa. E tem essa outra aqui também. Tá rasgada assim porque eu já tirei, né? Eu rasguei aqui para tirar da folha. Olha, gente, que coisa fofa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou disponibilizar estas imagens lá no meu blog. Então, vamos lá. Eu escolhi esta aqui, já rasguei. Eu não recortei, eu rasguei. Para fazer esta colagem, eu vou usar a cola gel para decupagem. Eu vou continuar usando a mesma cola gel. E vou passar uma pincelada desta cola por cima da figura e vou deixar secar. Eu vou pintar nesta cor aqui, gente. Olha, azul turquesa, que é muito lindo. Esta é a tinta acrílica. Acrílico Premium da TrueCode. Vou usar o pincel. Se você preferir, você pode usar uma esponja e fazer batidinhas. Vou passar esta, vou deixar secar e depois eu passo novamente. Chegando aqui na beiradinha aqui da figura, você dá uma batidinha passando para dentro da figura um pouco, tá? Eu vou aguardar a secagem. Olha só, pessoal, que coisa mais linda. Então, agora, com o cabo do pincel, eu vou usar a tinta branca, a tinta acrílica também. Eu vou fazer umas bolinhas aqui, desse jeito, tá? Percebam que eu estou fazendo aqui, olha, em cima da figura. Na beiradinha, tá? Eu vou fazer isso também. Bem na beiradinha da figura, da imagem, ó. E vou fazer aleatoriamente. Vou fazer isso aqui, gente, pela garrafa toda, porque vai ficar muito mais bonitinho. Então, eu vou fazer isso na garrafa toda e depois eu volto. As bolinhas que eu fiz já estão secas. Então, agora, eu vou fazer em cima de cada bolinha, eu vou fazer outra bolinha com o cabo do pincel um pouquinho menor. Eu vou colocar outra bolinha com a tinta branca metalizada, tá bom? E vou deixar secar. Então, a peça ficou assim, pessoal. Olha só, já tá sequinha. Olha. Então, agora, eu vou envernizar. Vou usar verniz acrílico toque de seda da Truicolos, tá? Eu vou aplicar esse verniz usando o rolinho de espuma. Aí eu passo o rolinho. Aí é só passar na garrafa, tá bom? Aí eu vou deixar secar e vou passar mais uma de mão. Olha, a garrafa já secou o verniz. Aí eu peguei uma florzinha, gente. Aquelas... Isso aqui, olha. Essas florzinhas aqui, ó. Você pode usar meia pérola, o que você tiver aí. Aí eu coloquei aqui, né, pra ficar mais bonitinho. Coloquei outra aqui. Se você tiver lacinho, você põe aqui no lacinho um lacinho também. Se você não tiver flor, você põe lacinho. Põe aí o que você tiver aí que fica lindo, tá? Então, ficou assim essa garrafa. Eu espero que vocês tenham gostado. Me falam... E aqui, gente, eu aproveitei a própria tampa, tá vendo, ó? Da garrafa, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Me fala o que vocês acharam. Dá o like, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não se esqueça, tá, pessoal? Então, é isso. Muito obrigada. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau! Tchau!